Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje gostaríamos de falar a respeito de Mariologia. Você vai dizer assim, mas, Padre Paulo, o Senhor já tratou esse assunto tantas vezes. Sim. Só que eu hoje gostaria de colocar um pouco critérios teológicos para tentar resolver uma série de controvérsias que a gente vê. Não somente na internet, mas, às vezes, no dia a dia. Por exemplo, fiéis que resolvem seguir o método da consagração total à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Monfort. E essas pessoas, de repente, vão lá, falam para o seu pároco olha, eu vim aqui fazer a minha consagração total, queria que o Senhor abençoasse aqui a minha correntinha, a minha cadeiazinha, etc. O pároco fica escandalizado, diz que isso é um exagero, é o fim da picada, etc. Por que é que existem essas diferenças, existem essas dificuldades dentro da igreja? Ou seja, eu gostaria de fazer uma reflexão teológica que ajudasse na reconciliação de ambos os lados. Ambos os lados que podem ser católicos. Ou seja, não é que necessariamente um lado é herético, desequilibrado e de onde é que vem essa controvérsia. Bom, para começarmos com um dado histórico, nós poderíamos colocar como uma data histórica fundamental o ano de 1958. No ano de 1958, houve um congresso mariano e mariológico em Lourdes, na França. Nesse congresso, cujas atas estão publicadas em inúmeros volumes, acho que uns 13 ou 16 volumes, uma coisa assim enorme, nesse congresso, os teólogos daquela época, veja que nós estamos antes do concílio Vaticano II, em 1958, nesse congresso, os teólogos estudiosos de mariologia se deram conta de que havia duas escolas bem definidas, duas formas de se falar da Virgem Maria e essas duas formas de se falar da Virgem Maria pareciam antagônicas entre si, de tal forma que, aparentemente, cada um tinha que tomar partido, ou seja, nós tínhamos que tomar partido de que escola que você é, porque as duas escolas são incompatíveis. E quais eram essas duas escolas incompatíveis? Uma, nós poderíamos chamar de abordagem, escola de abordagem eclesiológica, e a outra nós poderíamos chamar de escola de abordagem cristológica. Em que sentido? Em primeiro lugar, a escola de abordagem eclesiológica, eu digo desde já, parece aquela que depois triunfou e que é a mais comum hoje em dia nos nossos seminários e que a gente vai ouvir com mais frequência os pregadores em que consiste? Se coloca Maria como membro da igreja. Então, a Virgem Maria é um membro da igreja, mas é um membro da igreja com uma função especial, ou seja, ela tem a função especial de como que resumir nela mesma aquilo que a igreja é. Então, ela tem só essa função especial, mas no fundo, no fundo, Maria, digamos assim, seria de forma eminente, de forma maiúscula, de forma melhor, aquilo que os outros membros da igreja são e que a igreja mesma é. Então, quando a gente ouve pregadores dessa tendência eclesiológica falar de Nossa Senhora, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer de Maria aquilo que dizem de todos os outros santos, exceto o fato de que vão, Maria é maior do que esses santos, então é só questão de grandeza. Por exemplo, sei lá, você tem uma devoção por Santa Rita, que é uma grande intercessora. Bom, Maria é muito maior intercessora do que Santa Rita. Santa Rita era santa, Maria é muito mais santa. Entende? E assim por diante. Então, quando você vê que um santo é membro da igreja, ele tem uma função de interceder, de ser modelo para nós, discípulo de Cristo, etc., Maria é muito mais. Ela é a grande discípula, ela é a grande intercessora, ela é o grande exemplo e etc. Vejam, de certa forma, é esta forma de enxergar Nossa Senhora que nós vemos mais comum. E eu devo dizer, já desde já, desde o início, que eu pertencia a essa linha, pertencia a essa forma de enxergar a Virgem Maria. Essa forma de enxergar a Virgem Maria, ela tem algumas vantagens, sobretudo, por exemplo, a vantagem ecumênica. Por quê? Porque Nossa Senhora, como membro da igreja, com uma função, é muito mais fácil de se aceitar, por exemplo, entre os protestantes. quando um protestante de boa vontade aceita algum papel relevante de Nossa Senhora, vai aceitar enquanto ela é membro da igreja. Então, ela seria simplesmente como os outros santos, só que com uma função especialíssima, uma função mais eminente. Bom, estou tentando aqui resumir quase que de forma caricatural, para que você entenda melhor. Por quê? Porque é claro que a tendência eclesiológica ou eclesiotípica é muito mais articulada do que isso. Mas, para você entender de tal forma que isso soe parecido com algo que você ouve no dia a dia. Por outro lado, existe uma outra tendência. Uma outra tendência que vê Maria não somente como membro da igreja, mas como algo, como uma realidade que está ligada de forma única com o seu filho Jesus. Portanto, se nós quisermos entender Maria, nós temos que entender não como um membro da igreja, que ela é de fato, mas ela tem um outro lado, uma outra realidade importante, que ela está ligada ao Cristo. Vamos usar a linguagem teológica, depois, quem sabe, se tiver tempo, a gente explica o que é que significa. Ou seja, Maria está ligada ao mistério da união hipostática. Ou seja, a união entre Deus e o homem em Cristo, Maria está ligada a isto. Então, ela tem algo de único, por exemplo, nenhum dos santos foi mãe de Deus. Quando você olha para o Deus que se fez homem, Jesus, e você pergunta quem ele é, ele é Deus. Então, Maria é mãe de quem? É de Deus. É claro que ela gerou, não a divindade, ela gerou uma humanidade, mas a pessoa é divina. Então, ela é mãe de Deus e esta realidade faz com que ela seja única, porque ela participou de forma única na obra da redenção. Então, nós não temos somente Maria que intercede, nós temos Maria que de alguma forma gera o Cristo em nós e isso nenhum santo faz. Então, nós estamos falando aqui de ações, funções, podemos dizer, vamos usar a palavra poder, missão, salvífica da Virgem Maria, que nela é algo de único e singular. Então, você já entendeu onde é que está a tensão. Nós temos aqui duas escolas teológicas que já em 1958 se apresentaram onde uma apresenta Maria como membro da igreja, eminente, sem dúvida, mas inferior à igreja e um outro título que é de Nossa Senhora enquanto Mãe de Deus que os eclesiológicos não negam, mas porque Mãe de Deus ela tem uma obra singularíssima na redenção. Por isso, nós podemos dizer que Maria não somente intercede, não somente age por intercessão, mas que ela age de uma outra forma porque assim como Deus nos quis salvar através de Maria, não é? Assim ele quer permanecer no mundo através dela. Já dá para você perceber aí que as ênfases são bem diferentes. Enquanto você tem a teologia eclesiológica, uma mariologia eclesiológica puxando Maria mais para o lado da igreja, Maria tende a ser menor do que a igreja. Enquanto você puxa para o lado de Cristo, cristológico, Maria tende a ser maior do que a igreja porque o título por excelência que digamos assim transmite essa tendência cristotípica voltada para Cristo é de chamar Maria de mãe da igreja. Ou seja, Maria era, é mãe da igreja, não somente mãe dos fiéis tidos singularmente. Isso todo mundo aceita. Também o pessoal de tendência eclesiológica, eclesiotípica, eles aceitam que Maria é a mãe dos fiéis, mas eles têm dificuldade de aceitar o título Maria mãe da igreja porque isso dá a impressão de que Maria está acima da igreja, está fora da igreja e tem uma função, um papel maior do que o da igreja. Então, lá estavam os dois, as duas tendências teológicas, uma mais moderada e mais ecumênica, mais aceitável, mais palatável para o homem moderno, outra mais, digamos assim, acentuada, onde se dava uma relevância enorme a Maria na linha daquela tradição que se diz de Maria num com satis, ou seja, quando a gente fala de Maria, nunca está falando o suficiente. Pode exagerar, pode carregar nas tintas porque é isso mesmo, ela é enorme assim, ela é grande, ela é magnífica. Então, aqui duas tendências bem distintas. Bom, se terminou o Congresso e as pessoas que estavam presentes no Congresso mesmo atestam que a tensão não foi resolvida. Não é? O que acontece é que depois do Congresso, passados quatro anos desse Congresso, veio o Conselho Vaticano II em 1962 e durante o Concílio ainda se vivia muito claramente essa tensão dessas duas correntes teológicas. Inicialmente, então, o Concílio começou a escrever um esquema a respeito da Virgem Maria. O Papa João XXIII publicou um esquema, esse esquema tinha um título específico, ele era a respeito de Nossa Senhora, Mãe de Deus e, atenção, Mãe dos Fieis. Vejam, que ali claramente se evitava o nome Mãe da Igreja. Antes de morrer, no entanto, o Papa João XXIII mandou publicar um segundo esquema e o título já estava modificado, ou seja, Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Isso parecia para o pessoal devoto mariano de tendência cristotípica, cristocêntrica, cristológica, uma vitória da tendência teológica deles. Bom, o fato é que João XXIII morreu e veio então Paulo VI. se colocou uma, houve um grande debate no concílio Vaticano II. Então, durante o concílio Vaticano II, dois padres conciliares, o cardeal Frinz de Viena, na, perdão, o cardeal Königs de Viena, na Áustria e o cardeal Santos de Manila, nas Filipinas. Os dois foram encarregados para representar essas duas tendências. O cardeal de Viena, não é, é, defendeu, evidentemente, a visão eclesiológica. Ele vinha de uma área, é, também, de forte presença protestante e, portanto, atenuar a, a missão de Maria, colocá-la mais, colocá-la mais dentro da igreja, de forma mais ecumênica, mais aceitável, mais palatável, depois, a Áustria, a Alemanha, mundo moderno, etc., tudo isso. Então, ele defendeu o quê? Que não houvesse um documento a respeito de Nossa Senhora, mas houvesse, esse documento de Nossa Senhora a respeito da Virgem Maria, fosse introduzido no documento sobre a igreja, na Constituição Dogmática sobre a igreja. Por quê? Para que houvesse uma vitória, exatamente, desta tendência eclesiotípica, ou seja, Maria sendo colocada como membro da igreja. Por outro lado, o Cardeal Santo das Filipinas, que vinha de uma área de maior influência latina, né, as Filipinas foram colonizadas pelos espanhóis e evangelizadas pelos espanhóis, grande devoção mariana, etc., etc., como todos nós latinos temos, ele defendia o contrário, defendia, né, e acentuou fortemente que Maria deveria ser proclamada pelo concílio como mãe da igreja. Pronto. estava aí colocada a tensão, né, veja então que as duas tendências teológicas estavam bem colocadas. Logo depois da colocação desses dois cardeais, quase que assim, a queima-roupa, foi feita uma votação. ou seja, vamos incluir ou não vamos incluir a Virgem Maria na Constituição sobre a igreja? Vai ser um documento só para ela ou vai ser um documento dentro da Constituição da igreja? Ali, os padres conciliares se mostraram claramente divididos no meio, ou seja, 50% de cada lado. Eram mais de dois mil padres conciliares votantes, dois mil e quase duzentos, né, dois mil cento e alguma coisa. Pois bem, a votação foi no fio da navalha e por dezessete votos, veja bem, por dezessete votos de dois mil e tantos se decidiu que o esquema, o texto que estava sendo escrito sobre Nossa Senhora fosse incluído dentro da Constituição da igreja, por dezessete votos. Então, aqui você já vê uma coisa, quando você ouvir alguém dizer ah, o concílio introduziu Maria dentro da Constituição da igreja, porque esta é a visão do concílio que houve uma vitória desta visão eclesiológica, quando você ouvir isto, saiba, esta pessoa está dizendo a verdade, mas é uma verdade sem algumas notas de rodapé, ou seja, não é que o concílio de forma esmagadora, clamorosa e unânime decidiu isso, por dezessete votos, sobre dois mil e duzentos, não é? Por dezessete votos se decidiu que seria um capítulo. Então, é evidente que depois, na hora da redação os padres conciliares tiveram que produzir um texto que era um texto de compromisso, ou seja, um texto de negociação para contentar as duas alas porque a assembleia conciliar estava claramente dividida. Então, veja, embora o documento sobre Nossa Senhora esteja na constituição dogmática Lumen Gentium, como o último capítulo, capítulo oitavo, portanto, não há um documento do concílio sobre Nossa Senhora, foi incluído dentro do documento da Igreja, sobre a Igreja, nós não podemos dizer que isso foi um triunfo da linha eclesiológica porque, como você vê, o próprio título do capítulo diz o seguinte, a bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus, aí vem No Mistério de Cristo e da Igreja. Então, veja que o título é um título claramente de negociação no Mistério de Cristo para satisfazer a linha cristológica e no Mistério da Igreja para satisfazer a linha eclesiológica. E o concílio declara, para vocês não pensarem que isso é uma interpretação minha, ele declara no número 54 o seguinte, intenção do concílio, não é, no entanto, sua intenção, ou seja, intenção do concílio, propor a doutrina completa sobre Maria ou dirimir questões que as investigações dos teólogos ainda não conseguiu delucidar plenamente. ou seja, isso é o, digamos assim, o critério hermenêutico deste documento conciliar. Ou seja, quando você for ler a Lumen Gentium, você deve ler a Lumen Gentium sabendo que aqui duas escolas com duas visões plenamente católicas e aceitáveis, as duas, estão ali sentadas negociando o que nós poderíamos chamar de o mínimo denominador comum, mas não no sentido pejorativo, o mínimo denominador comum aqui seria no sentido de que, ou seja, aquilo que é o mínimo que um católico deve crer nesse campo. Então, vejam que é um texto de equilíbrio, como muitos textos conciliares, mas que depois que terminou o concílio, o pessoal mais liberal da linha eclesiológica raptou o texto dizendo ele é nosso. Ou seja, o concílio optou por uma mariologia eclesiológica e não por uma mariologia cristológica. Então, vamos ter que ler o texto outra vez. Depois de passar 50 anos do concílio, nós vamos ter que redescobri-lo e vamos ter que entender que o texto do concílio Vaticano II é um texto equilibradíssimo nessas duas tendências, mas que, atenção, de certa forma, diz muito mais de Nossa Senhora do que aquilo que os atuais e modernos ecumenistas 50 anos depois gostariam de admitir. Ou seja, essas duas tendências há 50 anos atrás eram muito mais ousadas e católicas e mariológicas do que hoje o devoto mariano comum ou o teólogo estudante de mariologia gostaria de admitir. Nós vamos ver já já quando nós citarmos algumas frases do concílio a esse respeito. mas não termina por aí o concílio no dia 21 de novembro de 1964 portanto nós estamos aí comemorando no próximo dia 21 de novembro o aniversário desta Constituição Lumen Gentium a Constituição foi promulgada mas uma declaração de Paulo VI solene durante o concílio e durante a sessão em que estava sendo promulgada Lumen Gentium Paulo VI então declara Maria Mãe da Igreja vejam aqui nós temos que dizer o seguinte os padres conciliares fizeram um texto de compromisso de equilíbrio mas Paulo VI empurrou as coisas para o lado da tendência cristológica ou seja a tendência de considerar a Virgem Maria ligada a Cristo como Mãe da Igreja porque veja quando você chega e diz que Maria é Mãe da Igreja você cria ali uma certa dificuldade porque se ela é Mãe da Igreja ela está gerando a Igreja toda é como se ela estivesse um pouco fora da Igreja mas aqui é que está a riqueza da teologia Mariana e é por isso que nós não precisamos optar por uma das duas linhas nós podemos ficar com as duas e pegar a riqueza das duas a riqueza está no seguinte que de fato Maria a igreja membro da Igreja ela é menor do que a Igreja se olhar no prisma da Igreja mas enquanto ligada a Cristo a Igreja é o corpo de Cristo e se foi ela quem gerou o corpo de Cristo é ela que de alguma forma gera o Cristo em nós não é? então dentro dessas questões nós vemos aqui que Paulo VI de alguma forma já se pronunciou e rompeu o equilíbrio nós poderíamos dizer conforme o Papa Pio XII disse na Humana e Gêneris ou seja vocês debatam teólogos mas quando o Papa se pronuncia e se pronuncia magisterialmente é evidente que aqui o magistério da Igreja já pendeu para um lado não houve declaração infalível é claro mas o teólogo deve considerar essa manifestação do magistério pontifício como sendo alguma coisa respeitável não é? para lermos algumas noções do que nós estávamos falando eu gostaria de que você pegasse o catecismo da Igreja Católica em casa não é? e o catecismo quando fala de Nossa Senhora não é? na profissão de fé Maria, Mãe de Cristo Mãe da Igreja ele usa abundantes citações da Lumen Gênsia portanto eu vou ler aqui está no catecismo mas na verdade é o texto da Lumen Gênsia só que por que eu estou lendo no catecismo? porque o catecismo ele faz uma espécie de resumo então ele diz assim veja só o número 967 contemplando a linha eclesiológica diz que Maria é um a realização exemplar da Igreja ela é o tipos da Igreja a tipologia eclesiológica né? eclesiotípica mas aí isso ele diz no 967 mas logo em seguida no 968 o catecismo cita o concílio dizendo assim mas o seu papel em relação à Igreja e toda a humanidade vai ainda mais longe não é só eclesiotípico de modo inteiramente singular pela obediência fé, esperança e caridade ela cooperou na obra da salvação para a restauração da vida sobrenatural das almas então nós estamos falando aqui que Maria tem algum papel salvífico por esse motivo ela se tornou para nós mãe na ordem da graça então essa maternidade de Maria no número 969 na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos então vai ser para todos sempre essa missão materna de Nossa Senhora então vejam que é o concílio de forma equilibrada contempla as duas coisas não quis optar por nenhuma das duas mas afirma muito mais do que a maior parte dos teólogos de tendência protestante mais do que ecumenistas gostariam de afirmar ou seja Maria não é somente discípula de Cristo ela não é somente modelo de cristã ela não é somente uma mulher que intercede por nós ela é mãe na ordem da graça ela gera algo e ela faz parte da obra de salvação o próprio concílio diz com toda clareza lá no final do capítulo oitavo depois que ele falou do culto a Maria não antes perdão antes de falar do culto a Maria ele diz assim que no número 62 que há uma função salvífica subordinada ou seja Maria tem uma função salvadora aí você vai chegar e dizer não mas isso aí é dedução teológica desses teólogos barrocos esse pessoal mais modernoso mais recente nós somos da patrística nós somos da época dos apóstolos com Santo Agostinho com os padres da igreja os padres da igreja não eram tão exagerados com relação a Nossa Senhora como esse São Luís de Monfort essa espiritualidade barroca essa espiritualidade mais recente assim não nós somos da patrística eu estou falando isso aqui porque eu pensava assim só acontece o seguinte o que acontece meu irmão é que se você for ver a oração mais antiga a respeito de Nossa Senhora o Subtum Presidium é uma oração do século segundo veja a Bíblia ainda estava o cânon da Bíblia não tinha sido ainda nem definido oração do século segundo ou seja recitado por gente que tinha conhecido os apóstolos podemos considerar até uma oração apostólica e o que essa oração diz? ela não diz assim ó Maria intercede por nós não esse tipo de oração está lá nas catacumbas de Roma a respeito de São Pedro São Paulo ó Pedro ora por fulano Paulo reza por ciclano etc isso daí está lá intercessão dos santos está lá desde a época das catacumbas mas quando você olha o Subtum Presidium o que essa oração diz é o seguinte debaixo de vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos de todos os perigos veja está dando a Maria reconhecendo que Maria não é somente uma intercessora que ela protege que ela livra ela tem um poder salvífico e isso está lá no segundo século ou seja meus irmãozinhos a igreja nasceu católica então essa realidade de considerar Maria não somente membro da igreja mas com um papel salvífico especial singular único irrepetível que não pode ser comparado aos santos Maria não é simplesmente igual aos outros santos só que maiúscula não ela é diferente ela tem algo de diferente porque ela está unida ao Cristo ela está unida a Jesus nessa realidade da união hipostática ou seja na encarnação salvadora e na união dela aos pés da cruz na redenção então é algo que nós vemos que resolve aqui e esclarece a controvérsia teológica espero que essa minha explanação histórica e teológica tenha um pouco esclarecido você mas o que é importante o que é que eu gostaria aqui de colocar como mensagem principal que é o seguinte se você como eu um dia fez parte desta visão mariana puramente eclesiológica ou seja Maria como membro da igreja igual aos outros só que maiúsculo e você cresceu para esta outra opinião teológica mas voltada para Cristo em que Maria ela tem um papel especialíssimo que nenhum outro membro da igreja tem porque ela gerou na história o verbo eterno coisa que só o pai fez no céu ela fez na história enquanto o filho está no seio do pai aqui na terra o filho esteve no seio de Maria pois bem essa realidade única de Maria não é se você cresceu nisso se você evoluiu para esta posição como eu fiz como eu mudei não vamos agora criar uma terceira guerra mundial dividir as nossas paróquias condenar pessoas como hereges simplesmente porque elas fazem parte de uma outra tendência agora cuidado esta outra tendência ela é aceitável plenamente católica por quanto estas duas tendências estejam correspondam àquilo que está lá no documento da Lumen Gentium que é digamos assim o mínimo denominador comum mas não vamos confundir essas duas tendências sadias e católicas como a terceira tendência que no fundo no fundo é protestantismo disfarçado de catolicismo ou seja que é simplesmente considerar Maria nossa companheira Maria mulher do povo Maria igual a nós em tudo e pronto isso é de uma desacralização de uma vulgarização da pessoa da Virgem Santíssima que tem muito pouco de de católico que você aceita Maria simplesmente como um personagem mas não com alguém que realmente tem um papel especialíssimo na obra da salvação isto todo católico deve aceitar então ficamos por aqui fazemos um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para tentar responder as perguntas que vocês porventura tenham com relação a este tema até já retornamos então para responder algumas perguntas de vocês a primeira pergunta é a pergunta do Alex o Alex pergunta assim padre qual bibliografia o senhor utilizou para encontrar esses dados históricos muito bem Alex eu estava quase esquecendo de citar o livro você fez muito bem de me lembrar a bibliografia é do padre Cândido Pozo Cândido Pozo com Z um padre jesuíta espanhol que escreveu um livro chamado Maria Nueva Eva esse livro para você adquirir tem duas possibilidades a primeira é você clicar no link que está aí no nosso site e você baixa o pdf do livro que está aí à disposição circulando na internet não fomos nós quem copiamos alguém colocou na internet está aí então bom proveito porém valeria a pena comprar o livro ok então por que? porque é um autor de confiança o padre Cândido Pozo é um homem que participou da comissão teológica internacional participou da redação do catecismo da igreja católica homem de confiança do cardeal Ratzinger e do papa Bento XVI portanto vale muito a pena esse livro de Maria Nueva Eva é da BAC biblioteca de autores cristianos não é da série História Salutes não é uma série monográfica de teologia dogmática então é dedicada a livros de dogmática é do padre Pozo também para aqueles que quiserem um bom livro de escatologia não é tem o livro do padre Pozo que é Teologia del Masallá não é também aí disponível para ser adquirido então mas em todos os casos está aí o pdf comecem a ler trata-se do capítulo isso que eu coloquei para vocês é o capítulo primeiro que fala na primeira parte fala da dogmática mariológica do concílio Vaticano II e o capítulo primeiro são as tendências existentes na mariologia católica então parte primeira capítulo primeiro é o que foi exposto aqui para vocês de forma muito artesanal e simples popular é evidente que o padre Pozo apresenta isso de forma mais articulada e teológica tá muito bem colocando algumas outras perguntas a Esther Letícia padre Paulo qual é a posição da igreja ortodoxa sobre Maria e sobre o dogma da assunção da mesma então veja Esther Letícia os ortodoxos eles são de uma forma geral mais marianos do que nós em muitos aspectos a dificuldade dos ortodoxos está exatamente nos dogmas que foram proclamados usando a infalibilidade papal ou seja os dogmas da imaculada conceição e o dogma do século XIX no Papa Pio XI e o dogma da assunção século XX Papa Pio XII bom o fato é que essa dificuldade deles não é tanto uma dificuldade de conteúdo quanto uma dificuldade de que eles acham que o Papa fez mal de proclamar um dogma sem que a Igreja estivesse unida Oriente e Ocidente e tivesse um concílio ecumênico eles acham que o Papa não pode fazer isso então é um problema mais eclesiológico do que mariológico e aí a partir disso por desculpa dizer uma certa birra alguns autores começaram a criar controvérsias dizendo que não a que a Igreja ortodoxa nunca acreditou na assunção de Nossa Senhora desse jeito como os católicos acreditam então começaram a questionar a ressurreição da Virgem Maria dizendo que no dia 15 de agosto só se celebra a adormição de Maria ou seja a morte dela e não a sua ressurreição e subida aos céus como nós católicos de fato celebramos não é é mas isso também não é verdade porque isso está presente nos padres da Igreja São João do Amaceno fala do túmulo vazio de Nossa Senhora de que ela estaria ressuscitada então as coisas são bem claras então a assunção de Nossa Senhora não constituiria teoricamente uma dificuldade dogmática a dificuldade é que foi um Papa ou seja que em 1950 Pio XII proclamou a assunção então aí se cria essa dificuldade bom Angelina e o Javan perguntam Padre Paulo sua bênção algumas pessoas rezam o Santo Rosário sem os mistérios luminosos o Santo Rosário está completo dessa forma veja Angelina e Javan essa questão da a forma de se rezar o Santo Rosário ela foi de alguma forma estabelecida pelos Papas mas trata-se sempre de uma devoção não é como o costume era celebrar rezar perdão o Santo Rosário com 150 avemarias para imitar os 150 salmos então se tinha os mistérios gozosos dolorosos e gloriosos João Paulo II em 2002 acrescentou os mistérios luminosos algumas pessoas têm dificuldades eu não vejo dificuldade quanto ao conteúdo dos mistérios agora trata-se sempre de uma devoção então se a pessoa reza somente os três terços ou se ela reza quatro isso daí é uma realidade que o Papa não impôs nenhuma obediência se você for olhar o documento Rosário Maria Virgens que decreta essa realidade não se trata de uma imposição mas se trata de completar o mistério da vida de Cristo porque você vê de fato que existe uma lacuna ali no meio então trata-se de aumentar de enriquecer por exemplo coisas extraordinárias que estão nesses mistérios as bodas de Caná que eu acho interessantíssimo o próprio mistério da Eucaristia a instituição da Eucaristia num mundo que contesta a presença real eu acho que são coisas muito boas e positivas agora se você quer rezar só três terços nada te proíbe de rezar só os três terços muito bem assim as perguntas são muito numerosas então vamos lá tentando escolher um pouco aqui Juninho Oliveira Padre Paulo sua bênção perdi a pergunta aqui isso qual é o papel de Maria na Santa Missa então veja Juninho aqui nós podemos fazer especulações teológicas não é como a Santa Missa é o sacrifício da cruz e Maria estava presente no sacrifício da cruz participando da sua forma aqui nós podemos então associá-la à Santa Missa de duas maneiras primeiro pensando no papel de Maria no Calvário aí entram todas as reflexões a respeito da corredenção ou seja existe essa possibilidade de que um dia talvez a igreja proclame o dogma da corredenção de Nossa Senhora ou seja que ela foi assim como Jesus teve a sua paixão a Maria teve a compaixão ou seja a corredenção que ela ofereceu um sacrifício na cruz que Cristo não poderia oferecer que foi o sacrifício da fé já que Cristo não tinha fé ou seja Jesus é o próprio Deus e não pode ter fé então Maria teria a fé e que ela uniria o sacrifício de Cristo na cruz a sua fé perfeitíssima pela sua pureza de coração de tal forma que o sacrifício de Cristo não era incompleto mas que tinha uma participação dessa criatura extraordinária que estava unida ao mistério da união hipostática então aqui não vou aqui explicar toda a questão da ideia da corredenção em que ela consiste mas evidente que isso ainda não é dogma então as pessoas podem também contestar um segundo ponto que nós podemos pensar da Virgem Maria na Missa é por analogia teológica o fato de que na Missa está presente o corpo e sangue de Cristo então com a própria devoção da Igreja durante séculos cantou aquele famoso antífano famoso hino ave verum corpus natum de Maria Virgine ave verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria então o corpo que nós adoramos na Missa corpo sangue alma e divindade nasceu da Virgem Maria então ali nós temos o corpo que foi por ela gerado então ali nós podemos dizer que existe de alguma forma uma ação da Virgem Santíssima analógica aquela que o padre realiza no altar então o padre digamos assim poderíamos analogicamente simbolicamente dizer ele gera o corpo de Cristo ali no altar então Maria também gerou ela estaria ligada a esta realidade de alguma forma e aí se pode também refletir teologicamente com relação a isso além disso a Virgem Maria está sem dúvida alguma unida ao sacrifício da Missa através daquilo que todo fiel faz quando se celebra a Santa Missa ou seja através daquilo que é a súplica a reparação a ação de graças e a adoração tá bom muito bem Paulo José padre Paulo sua bênção rapidamente o que quer dizer que Nossa Senhora gera Cristo em nós então Paulo José veja o que é que nós entendemos pela palavra santidade se você for ver os teólogos da igreja tanto na época dos padres da igreja como Santo Tomás de Aquino a santidade ou seja a nossa salvação plena ela é uma configuração a Cristo ou seja a nossa divinização incorporação a Cristo participação do corpo de Cristo então de tal forma que uma pessoa que atingiu a santidade no grau de perfeição é uma pessoa que pode dizer como São Paulo vivo mas não eu é Cristo que vive em mim ou seja Cristo de alguma forma foi gerado naquela pessoa como isso se dá aí nós precisaríamos de uma outra aula para explicar o que é realmente em que consiste essa realidade que nós podemos expressar com essas várias ideias ou seja incorporação a Cristo configuração a Cristo santificação divinização tudo isso faz parte dessa ideia de perfeição que nós poderíamos colocar nesta analogia Cristo é gerado em nós então se Cristo é gerado em nós nós temos aí esta realidade muito concreta e perfeita de nosso Senhor que está presente mas como é que Deus gera Cristo em nós aí São Luís Maria Igreja de Monfort diz com toda clareza Deus quando gerou Cristo a primeira vez gerou através de Maria Ele continua gerando e se continua gerando continua gerando através de Maria não é e se você for ver toda a história da salvação de alguma forma nós poderíamos resumi-la a esta geração de Cristo por quê? porque quando você vê por exemplo a obra dos sacramentos não é os sacramentos são o quê? você pega o batismo bom o batismo de alguma forma o Cristo é gerado em mim eu sou incorporado a Ele não é eu sou membro do corpo de Cristo Cristo é gerado em mim o Filho é gerado em mim então é o Deus Pai que envia o Espírito Santo para gerar o Filho se isso acontece Maria é o ventre no qual tudo isso se dá pega a crisma o que é que é gerado em mim é o Cristo enquanto ungido de Deus Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar o Cristo ungido Maria está lá quando eu faço a a Eucaristia não é? Deus Pai envia o Espírito Santo para que o pão e o vinho sejam se gere ali o Cristo bom Maria tem que estar presente de alguma forma porque ela é o útero no qual isso se dá e assim por diante os vários sacramentos a confissão gera o o Cristo Santo de Deus a a unção dos enfermos gera o Cristo ressuscitado saudável a ordenação gera o Cristo sacerdote cabeça o matrimônio gera o Cristo esposo e assim por diante então nós poderíamos ler um pouco toda a história da nossa salvação enquanto a geração do Cristo ora se existe essa geração do Cristo existe Maria que é aquela que gera o Cristo na história porque Deus não muda a sua forma de agir então por isso a grandeza da Virgem Maria bom acho que aqui tratamos já vários temas vocês evidente que aqui caberia todo um curso de Mariologia não é? mas por enquanto fica aí esta reflexão para vocês está aí a bibliografia do padre Cândido Poço para vocês poderem estudar um manual que a gente pode tranquilamente confiar é realmente um bom um ótimo teólogo nós deveríamos dizer tá bom gostaria antes de concluir o programa de recordar que em várias cidades do nosso país está em cartaz um filme muito importante que vocês deveriam assistir chama-se Blood Money dinheiro de sangue dinheiro sangrento que é sobre a realidade é um livro é um filme pró-vida de defesa da vida contra o aborto que fala de toda esta realidade que é o dinheiro que está por trás das clínicas de aborto nos Estados Unidos é o movimento pró-vida lutou para levar este dinheiro perdão esse o filme dinheiro sangrento né para levar esse filme para os cinemas do nosso país e é é importante que a gente vá assistir né então você procure saber se na sua cidade na sua capital nos cinemas da sua capital esse filme Blood Money está sendo exibido está aí o no nosso site você encontra aí embaixo o banner né desse filme depois façam propaganda na internet tá para que as pessoas vão assistir por quê? porque se as pessoas não forem assistir o filme sai logo de cartaz e se sai logo de cartaz vocês sabem que o negócio é movido né a partir do interesse então se as salas veem que não está rendendo se não está dando dinheiro né eles não vão colocar o filme em cartaz aliás em algumas cidades inclusive é os cinemas que é se dispuseram a exibir esse filme Blood Money estão recebendo represálias e recebendo pressões né para retirarem o filme de cartaz nós em algumas cidades precisamos fazer o trabalho contrário né telefonar para as salas de cinema escuta vocês não vão exibir não disseram que iam exibir como é que fica o contrato aí que vocês assinaram vamos lá gente vamos então vamos fazer essa pressão para quê? para que esse filme fique em cartaz e no nosso país aconteça verdadeiramente a liberdade de imprensa porque só um lado pode fazer propaganda do aborto pode fazer propaganda do morticínio de crianças e nós que somos providos não podemos nem ter um filme no cinema né então nós temos que romper essa espiral do silêncio e as pessoas assistirem esse filme que é muito importante tá bom então eu recomendo aí que vocês assistam esse filme Blood Money e que façam e que façam propaganda por Twitter Facebook Instagram aquilo que vocês tiverem nas redes sociais né façam propaganda desse filme para que as pessoas realmente vão assistir tá bom Deus abençoe vocês e até a semana que vem se Deus quiser com mais um programa ao vivo que Nossa Senhora Nossa Mãe Mãe da Igreja abençoe a cada um em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém